Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu recebi na minha casa uma coisa que eu tava esperando há muito tempo e ela é muito legal é a minha camiseta, gente do Léo Barros, muito obrigada um beijo que eu tinha pedido então, eu fui abrir e chegou além da camiseta chegou mais coisas, chegou ó, olha que chegou, que legal que ele mandou, gente leite tecidinho olha, bonitinho tem esse, chegou mais coisinhas chegou da minha mãe Daniele o meu e o do Daniel que são pra estampar nas camisetas é, isso e do meu pai, pequenininho, né aí esse aqui, o grande deixa eu mostrar ó, esse grande agora mostra os pequenininhos muito legal de novo do meu pai que dá pra colocar aqui no cantinho e esse daqui do meu pai dá pra colocar assim, ó no meio ou nas costas entendeu aí o da minha mãe todos personalizados muito bonitinho, gente amei ó, até o do Daniel ganhou é, ele tá fazendo parte também ele tá ali brincando e o que mais veio? aí veio esses daqui, ó ah, esse daí veio, ó LL estamparias nós agradecemos muito aqui tá o telefone pra contato deixa eu focar vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo né muito obrigado, Léo Barros ela adorou explica a história, Raquel como é que foi que você então, eu tava procurando uma camiseta de combi e eu não achava quando eu achava não tinha minha numeração aí eu pensei ah, eu vou pedir porque alguém alguém da cidade deve ter, né aí o Léo Barros disse não eu mando e aí aí ele mandou uma blusa estampada personalizada, né para a Raquel olha só como veio mostra lá e aí veio alguém alguma coisa a mais veio um bolsinho, gente uma bolsinha olha só que linda aí meu pai disse ah, eu quero vai colocar na combi já, né e agora vai pra combi e olha só a camiseta mostra lá a camiseta que linda muito linda, gente eu também ela amou vou usar muito nos encontros olha só nos encontros nos passeios olha só que linda muito linda, gente né feliz, filha? muito, né ela ficou com um sorrisão de orelha a orelha quando chegou sim aí o papai chegou e não tinha nada pra mim aí a gente foi ver a minha camiseta eu fiquei muito feliz aí agora eu vou experimentar para ver como ficou né e mostrar pra vocês, né isso e antes disso eu vou mostrar quem tá aqui, ó Daniel Daniel, olha aqui pra câmera olha pra câmera Daniel ei dá oi ele tá querendo ver oi eu também tô participando oi oi tô participando do vídeo é os barulhos são meus aqui tá fazendo bagunça aqui já então vamos lá mostrar agora a camiseta então então gente eu voltei olha que linda que ficou a camisa bem estilo Raquel Cristine mesmo serviu muito bem muito obrigada mesmo mais uma vez então foi isso gente o vídeo mostrar o que eu ganhei o meu recebido né então um beijo tchau se inscreve no canal e dá um like se você gostou hein tchau